Ai, ai, cadê o bebê aranha? Bebê aranha! Hã? Ele não está por aqui? Pestinha, papai está te procurando! Hã? Ai, eu juro que eu tinha visto alguma coisa! Bebê, acho que ele deve estar perto da piscina! Bebê aranha! Vou me esconder aqui que ele não vai me achar! Meu pai está muito bobinho hoje! Ah, meu Deus! Eu comprei essa roupa nova e eu não quero que meu filho seja um pestinha de poder sujar ela, porque hoje eu tenho uma reunião muito importante! Ih, e a minha roupa é a mais legal de todas! Deixa eu chegar aqui perto! Ele não quer que eu empurra ele? Deixa eu ver se ele está ali dentro, bebê aranha! Ai, papai! Ai, não! Ai, não! Bebê aranha! Ai, seu pestinha! Toma! Ai, por que você... Ai, eu estou todo molhado, bebê! E agora o que eu vou fazer com essa roupa molhada? Como que eu vou na minha reunião, seu malandrinho? Caraca, papai! O cloro dessa piscina vai estragar toda a sua roupa! Caraca, 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 que demais! Quer saber, pestinha? Quer saber? Vou trazer uma babá pra você e ela vai tomar conta de você e você vai ficar muito bom! Não! Não, 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 não! Eu odeio babá! Eu já sou grandinho e sei me cuidar sozinho! Babá, você vai ver agora, você vai ficar tipo assim, preso com uma babá nessa casa pra te dar um jeito logo! Vou ligar pra ela e fica aí! Pode ficar aí! Não, 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 não! Não, não, não! Que saco! Galera, o bebê-aranha se enfiou numa big enrascada! Só falta aparecer aquela professora do mal, uma velhinha pra cuidar dele e ele vai ficar muito pistola! Já deixa aqui o like, se inscreve no canal e vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô curioso pra ver quem que vai ser essa babá e como o bebê-aranha vai se comportar! E inscreve no canal, porque tem duas aventuras todos os dias aqui e você não pode perder essas aventuras do bebê-aranha! Vamos lá! Ah, eu não acredito que aquele bebê-aranha me jogou na água! Agora eu tenho que guardar sete chaves esse meu segredo aqui, que é o plano pra acabar com todos os vilões! Esse é meu cofre secreto, pronto! Pronto, guardei a minha maleta e tomara que ninguém descubra! Agora eu vou ter que ligar pra aquela babá pra vir cuidar daquele pestinha pra que ele possa me dar sossego e eu termine todas as minhas reuniões! Hehehehe! Eu tô espionando! O que é aquele bebê-aranha? Ha! Bebê-aranha! O que é que você tá pistando, rapaz? Hã? O que é que você tem que fazer na minha casa? Some daqui! Eu tô com raiva, sai! Calma! Eu vi que você acabou de ser praticamente adotado... Desce aí, cara! Desce aí! Isso! Ah! Você tá... Você tá me espionando, é isso? É claro, porque eu gosto de que tudo dê errado nessa... Vai, dá! E eu vi que... Ah! Eu sou inverno... Ah! Não entro nessa piscina de clara! Ah! Você vai ficar... Olha só! Você vai ser adotado por uma velha coroca que solta um monte de peidos! Ha! Ha! Cheio de gracinha, né? Ai, promessa no sorvete! Vai, some daqui! Ah! Eita! Eu tô ouvindo uma buzina! Eu acho que é sua papai! Eu vou ir dar uma fora daqui! Ah! Ha! 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 Eu acho que o bebê Hulk tá tirando muito sal da cara do bebê-aranha! Ah! Ah! Cadê? Aquela velha horrorosa já deve ter chegado! Ah! Pera aí! O quê? Ha! 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 Caraca! Olha só! Eu acho que o meu coraçãozinho tá palpitando! Essa é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida todinha! Ha! Oh! É... Oi! Tudo bem? Ah! Oi, bebê-aranha! Ha! Oi! Eu sou o bebê-aranha mesmo! Você... Você é minha babá? Ah! E como você adivinhou? Eu sou a Arlequina! Seu pai me contratou pra cuidar dessa gracinha! Ha! Que legal! Caramba! Olha só! O que a gente pode fazer? A gente pode fazer muitas coisas legais! E eu sou uma criança muito bozinha! Eu quero que você me apresente a casa! Vai te deixar... Olha! Se eu me comportar muito bem eu vou ganhar beijinhos! Ai, garoto! Você vai ganhar muitos beijinhos! Ah! Ah! Então, ó! Vem que eu vou te apresentar o meu quarto! Vem aqui pra você ver! O meu quarto é eleito! Se você fazer bagunça eu vou te colocar de castilho! Ah! Ah! Não, não! O meu quarto é bem arrumadinho! Vem dar uma olhadinha! Ó! Ó! Meu Deus! Isso tá muito escuro, garoto! Tem pizza no chão! Meu Deus! Você quer um pedacinho? Pode comer! Eu comprei semana passada! Que longe! Beijo! Ah! O que eu não quero, garoto? Ah! Talvez você queira conhecer uma cama maior! Olha só o quarto do meu papai! Vem aqui! Eu não vou poder dormir nesse quarto, né? Porque é do seu pai e a gente não tem nada! Não! 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 Meu pai já é casado, né? Olha só a cama do meu pai como é macia! Pode subir, eu deixo! Muito macia, garoto! E onde? Pode deitar pra você experimentar! Deita, deita! Ai, meu Deus, tá... Aham! Não, essa... Nossa, minha... Pronto, garoto! Pronto! Agora eu preciso que você me mostre aonde fica o banheiro! O banheiro? Você vai tomar um banho? Não! Eu só preciso saber onde é porque se eu precisaria... Né? Aqui, ó! Vem aqui! Eu vou te mostrar o nosso banheiro! Aqui é o quarto da minha irmã! A chata! Mas ela não tá! Ela tá de férias! Ah, entendi! Vai lá no banheiro! Onde é o banheiro? Ah, eu vou te mostrar! O banheiro é aqui, ó! Eu vou conseguir dar um jeito nesse bebê! Eu vou acabar com ele de uma vez por todas! Oi, bebê! Aqui é aquele que é o banheiro! Olha! Você pode tirar a roupa e tomar banho! Hã? O que é isso na sua mão? Isso! É pra você aprender a nunca mais! Ah, o seu pai acabou com a minha família! Toma! 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 Deita, garoto! Deita, deita, deita! Que eu vou te fazer mal! Isso! Volta aqui! Volta aqui! Que eu sou a babá dos infernos! Isso! Fica bem quietinho mesmo! Você tá bem quietinho! Ah! Ah! Meu joelhinho! Ah! Toma! Ah! 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 Agora que eu te dei um jeito, nada vai acontecer! Porque eu vou roubar o cofre do seu pai e esse bebê, de jeito algum, vai me deixar na mão! O Homem-Aranha vai pagar por tudo que ele fez! Meu Deus do céu! Ela era uma vilã! Caraca! Ai, coitada da família do Homem-Aranha! Coitado do Bebê-Aranha! Claralá! Claralá! Filho, o que que aconteceu? Papai, papai! Ai, meu Deus! A Arlequina que você arrumou pra mim, ela me deu uma machadada na minha cofre! Ai, meu Deus do céu! Não, não, não! Volta aqui! Ela é muito perigosa! Ela é muito perigosa! Cuidado! Mas papai, olha, olha, eu acho que eu tô apaixonado por ela! Apaixonado por quem te bateu, bebê? Isso não é paixão! Eu vou lá dentro, ela com certeza deve estar querendo roubar o meu cofre! Ah, quer saber? Ah, eu tô subindo aqui, ó, com a minha arma da injeção secreta que a Arlequina achou o que iria pegar de mim! Ah, não! Pera! O meu papai vai machucar a Arlequina! Ele não pode fazer isso porque eu acho que eu tô muito apaixonado! E a Arlequina é o meu crush! E ela é muito linda e perfeita e maravilhosa! Não tem problema se ela me bateu! Ah, eu vou lá falar que eu amo ela! Arlequina, Arlequina, eu amo você! Volta aqui, volta aqui! Ah, eu vou correr! Caracas, o bebê está apaixonado por uma batidinha na cabeça! Ela tá bem ali, ela tá bem ali! Se prepara que você achou que ia conseguir a minha receita secreta da injeção! Toma, Arlequina! Injeção! Pronto! Agora, vou dar a festa e vou comemorar e chamar pra prenderem ela aqui!